Caminhão de terra aí, ó. Só sem caminhão de terra aqui de manhã, ó. É isso aí, galera. Estamos aí fazendo limpeza no lote, tá? Tirando a terra pra gente começar a fazer a nossa base das nossas sete casas feminadas aqui no Eldorado, tá? Que a gente não perde tempo, não. Vamos lá. Já foi dois caminhões. Já foi um grandão, um caçambão, né? E um caminhão tolco. Tá vendo que lindo? Ficou lindo agora. O solzinho tá nascendo aí, ó. É isso aí, galera. Fique na paz, curta esse vídeo.